Para o segundo show da noite, dessa turma foi a São João da Ponte, também em Minas Gerais. Vem aqui agora com os melhores momentos. Vem aqui. 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 Joga a mão pra frente, pra trás e me bracinha Joga a mão pra frente, pra trás e me bracinha Joga a mão pra frente, pra trás e me bracinha Joga a mão pra frente, pra trás e me bracinha Joga a mão pra frente, pra trás e me bracinha Joga a mão pra frente, pra trás e me bracinha Joga a mão pra frente, pra trás e me bracinha Deixa eu mostrar pra vocês Joga a mão pra frente, pra trás e me bracinha Joga a mão pra frente, pra trás e me bracinha Joga a mão pra frente, pra trás e me bracinha Joga a mão pra trás e me bracinha Joga a mão pra frente Tchau 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 Tchau